Olhado somente a Ti E não olhar atrás Seguir Teu caminhar, Senhor Seguir sem desvairar, Senhor Prostrar-me em Teu altar, Senhor E não olhar pra trás O mundo é muito belo É prato de ilusão Mas isso não traduz Pra mim satisfação Eu olho para o céu A visto uma luz Então proponho a mim Somente olhar a Ti Na minha angústia eu Procuro a Ti enxergar Procuro só olhar A face do meu Deus E quando a luta vem Perturbar a minha paz Então repito assim Somente olhar A Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor A Ti, Senhor A Ti, Senhor A Ti, Senhor